salve salve rapaziada quem fala é o pp e hoje o bluber me convidou para gravar um vídeo nunca mais é um joguinho que eles vão me dar duas opções eu tenho que escolher entre uma tipo nunca mais comer doce e eu nunca mais comer salgado eu tenho que escolher um dos dois mas antes de você ver esse vídeo já se inscreve aqui no canal ativa o sininho e não deixe de deixar seu like tá bom não esqueça de deixar seu like mas é isso vamos para o vídeo garanto para vocês esse é um vídeo legal e é isso já falei até a primeira pergunta mas aqui ó nunca mais comer doce ou nunca mais comer salgado meu eu não sou tão fã de doce então acho que eu nunca mais comer doce muito mais fã de salgada acho que doce precisa de muita água para você comer então vou de nunca mais comer doce dois nunca mais usar tiktok ou nunca mais usar instagram eu acho que eu vou de nunca mais usar tiktok que o instagram já vim de um tempo já usando instagram eu comecei no instagram também acho que eu vou de nunca mais usar tiktok eu gosto muito mas eu acho que o instagram eu gosto mais nunca mais ouvir música ou nunca mais ver filmes eu acho que nunca mais ver filme fanático por qualquer lugar que eu vou ouvindo música sempre tô com meu fone tomando banho eu durmo com música nossa para dormir com música maravilhosa coloca a música ou uma música já tô capotado então nunca mais ver filmes nunca mais viver o dia nunca mais ver a noite eu acho que nunca mais ver a noite acertou miserável a noite nós passa dormindo mesmo dá para fazer show de dia dá para ir para a praia de dia dá para fazer tudo de dia nunca mais ver a noite a noite só vai para fazer festa de manhã nunca mais ir para a praia nunca mais ir para o campo e nunca mais o campo a praia que tinha praia dominguinho suavinho sozinho acho que nunca mais o campo nunca mais poder mandar mensagem de áudio de texto ou de áudio eita acho que nunca mais mandar mensagem de áudio porque de texto você nem precisa estar num lugar vai que você tá aí um show e não tem como você mandar uma mensagem de áudio vai fazer o que vai ficar sem mandar mensagem acho que nunca mais mandar mensagem de áudio que ter só se escrever aqui rapidinho olha mais fácil mas nunca mais a mensagem de áudio nunca mais falar a verdade ou mentir não é ou nunca mais mentir é isso então nunca mais mentir eu acho que é isso se eu falo gente nunca mais falar a verdade ou nunca mais mentir mas se eu não falar a verdade eu vou tá mentindo não entendi nunca mais conseguir manter um segredo ou sempre falar o que pensa nunca mais consegui manter o segredo bem mais fácil falar o que pensa lá tudo que você tá na cabeça evita às vezes arrumar confusão mas evita burburinho mas nunca mais consegui manter o segredo falar tudo não mentira qual nunca mais falar o que pensa bem melhor evita confusão é isso bem nunca mais falar o que pensa nunca mais saber que horas são onde você está acho que é melhor nunca mais saber que horas são e vai que você tá num lugar sombrio melhor saber onde você tá do que que horas são que horas são só deixar a hora passar tá lá no lugar nunca mais saber que horas são é complicado ficar pensando essas coisas dá um negócio na cabeça nunca mais se apaixonar ou ter alguém apaixonado ou ter alguém apaixonado por você nunca mais se apaixonar ou ter alguém apaixonado por você nunca mais se apaixonar ou nunca mais ter alguém apaixonado por você senta que lá vem a história eu acho que melhor nunca mais me apaixonado que ter alguém que nunca vai se apaixonar primeiro e eu me apaixonar por essa pessoa tá sofrendo então nunca mais eu me apaixonar nunca mais dormir ou dormir 12 horas por dia nunca mais dormir dormir é ocupa meu tempo se eu não dormir se eu ficasse bem o tempo inteiro eu podia fazer muito mais coisa podia produzir muito mais de trabalhar muito mais então nunca mais dormir acordar o tempo inteiro e a senhora nunca mais poder escolher suas roupas ou o que vai comer nunca mais falei o que eu vou comer é nunca mais escolher o que vai comer comer nós temos matou a fome pronto roupa não roupa gente tá bonito né estilos nunca mais fazer compras online ou em lojas físicas nunca mais fazer compras online acertou a miserável loja física é bem melhor você vai lá você vê o tamanho você vê o tecido você pode experimentar também nunca mais falar a verdade ou nunca mais mentir não entendi eu nunca quero falar mentira então eu vou falar a verdade sempre opa